O tutorial de hoje é especial e dedicado para os meus amigos e pessoas que precisam editar vídeos para o YouTube e gostam dessa pegada mais humorística, com umas brincadeiras e tal. Hoje eu vou ensinar a fazer esse efeito, que é o efeito do erro de gravação. É super fácil de fazer e dá pra gente brincar bastante. Meus alunos sempre me perguntam, então atendendo a pedidos, o tutorial tá aqui. E aí galera do canal... Collab Player... Collab Brasil? O quê? Seja bem-vindo ao Brainstorm Tutoriais, o canal da Brainstorm Academy, nossa escola de audiovisual, aqui no YouTube. Eu sou o Matheus Ferreira, professor de Adobe Premiere, lá na nossa escola. E aqui na minha timeline do Adobe Premiere, eu tenho um pequeno trecho de vídeo com aquele erro que você viu no começo. Dá uma olhada. E aí galera do canal... Collab Player... Collab Brasil? O quê? Já... Já não... Eu basicamente errei durante a gravação pra um dos nossos vídeos que foi lá pro canal Collab Play, depois eu vou falar dele. Mas olha só, o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos começar demarcando qual que é a parte onde eu errei. Então o começo onde eu errei, na verdade, começa com um silêncio, né? Perceba que eu deveria falar alguma coisa, mas fiquei em silêncio. Rola essa pausa e eu fico até meio bravo ali, meio pistola. Então, ó, vamos delimitar que o nosso erro começa bem aqui. Então vamos fazer um corte, bem aqui, utilizando a ferramenta de corte, né? Através da letra C do teclado. Posso ativá-la, clicar aqui e voltar pra ferramenta de seleção com a tecla V. Agora, a gente vai delimitar qual que é o final desse erro de gravação. Como vocês puderam perceber, eu dou bastante risada, converso com as pessoas que estão gravando ali comigo, né? Já não, eu tô dizendo, eu tenho problema, eu tenho problema com o nome. O que vai dar certo tá aqui na frente, ó. E aí, galera do canal Collab Play, tudo certinho? Aqui, essa parte tá correta. Então eu vou fazer uma marcação aqui, agora um corte, né? Pra separar essa parte. E agora nós temos aqui a parte certa, o erro de gravação e o comecinho ali do erro de gravação, que é onde eu tô me apresentando, né? Então, o que a gente vai fazer com esse erro de gravação? Perceba que ele tá bastante longo, ele tem, o quê? 23 segundos. Um erro de gravação com essa duração, todas as vezes, pode desviar a atenção da pessoa que tá assistindo. Então, eu vou cortar esse erro de gravação, até o momento em que eu tô dando risada. Collab Play. Collab Brasil. O quê? Olha lá, todo mundo começa a dar risada. Aqui tá ótimo, então eu vou apagar todo esse trecho até esse momento. Beleza, agora eu posso juntar aqui com a parte que deu certo. E como que a gente vai fazer pra demonstrar que isso daqui é um erro de gravação? A forma mais comum, que é a linguagem que tá todo mundo acostumado aqui no YouTube, é deixar isso em preto e branco. Mas é claro que não basta a gente fazer um preto e branco comum e deixar dessa forma. A gente vai fazer uma brincadeirinha um pouquinho mais legal. Então, o que que você vai fazer? Simples. Você vai clicar com o botão direito aqui nesse videozinho, que você sabe que é o erro de gravação. Então, clica lá, vai até Nest e você pode dar um nome aí pra esse Nest. Vamos colocar aqui como erro de gravação. Beleza. Agora você pode dar um duplo clique nele e ele vai abrir como uma nova sequência aqui pra gente. Você pode separar esse áudio do vídeo. Clica com o botão direito e vai até Unlink. E depois aqui, ó, esse vídeo que ficou solto, você vai segurar a tecla Alt, vai clicar nele e arrastar ele pra cima. E depois, você vai clicar nesse de cima aqui, segura Alt, clica e arrasta aqui pra cima de novo. Então, ó, agora a gente tem três cópias do mesmo vídeo. Tanto que se a gente desligar aqui, a gente tem o mesmo vídeo, não muda nada. Agora o que que você vai fazer? Você vai selecionar esses três vídeos aqui, vai vir aqui na sua janelinha de efeitos, tá vendo a aba, efeitos aqui em cima. E você vai digitar Black and White. E aí você tem o efeito Black and White, que é o preto e branco. Nós vamos jogar esse Black and White pra esses três vídeos. Pronto, ficou em preto e branco. Agora você vai adicionar um outro efeito que é o Arithmatic. Pode digitar aí, ó, A-R-I-T-H, e você já vai achar aqui, ó, o Channel Arithmatic, beleza? E você pode jogar ele pros três vídeos também. Agora, o que que a gente vai fazer? Nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos vir até a aba Effect Controls pra editar os efeitos. Aqui no Arithmatic, nós vamos trocar alguns valores. O primeiro é o Operator. Você vai trocar desse XOR pra AND. E você vai colocar o valor aqui de Blue em 255. Agora você vai ver que a sua tela vai ficar inteiramente azul. No de baixo, você vai colocar o Operator em AND e depois o valor de Green em 255. E no último, você vai colocar o Operator em AND e o valor do Red em 255. Pronto. Agora, voltando aqui pra esse primeiro, em Opacity, você vai trocar o Blend Mode pra ADD. Linear Dodge ADD. Depois, aqui embaixo, no segundo, a mesma coisa. Vem em Opacity, Blend Mode, ADD. E aí você vai ver que o vídeo ficou inteiro em preto e branco de novo. Mas olha só que legal o que a gente pode fazer. Quando você vem aqui nessa camada de baixo, no evento que tá aqui por baixo, e você mudar a posição desse evento, bem aqui, ó, o Position, arrasta ele um pouquinho pro lado. Olha que da hora o que a gente acabou de criar. A chamada aberração cromática, que faz com que as cores fiquem parecendo como se fosse um 3D falso. Sabe aquele 3D de filme? Então, ó, a gente tem agora esse efeito aqui na nossa cena. Você pode puxar pra esquerda ou pra direita e ele vai ter outros resultados aí pra você. Outra coisa que você pode fazer, agora voltando aqui pra nossa sequência anterior, né, a do tutorial, é adicionar um efeito aqui nessa sequência do erro de gravação, que se chama Lumetri. Com o Lumetri, vindo aqui, ó, em Color Correction, Lumetri Color, você vai aplicar ele aqui. E aqui no Lumetri, você vai acessar o Basic Correction e vai aumentar o valor do Contrast. Olha só que interessante que ficou. Você também pode puxar um pouquinho aqui, ó, esses Blacks. Puxa eles pra esquerda e eles ficam ainda mais fortes. E aí, olha o que a gente já tem só dessa mudança visual do vídeo. E aí, galera do canal... Colab Brasil. Colab Brasil. O quê? Legal, né? Mas ainda não acabou. A gente pode fazer uma pequena transição pra indicar que mudou aqui, né, desse take normal pro take do erro de gravação. A primeira transição que a gente vai fazer é simplesmente colocar um flash branco. Dessa forma, vindo aqui no projeto, você vai clicar com o botão direito em qualquer lugar e vira em New Item, Color Matte. Pode dar um OK nessa janela e escolher a cor branca. Agora, você pode dar um nome aqui pra ele, vamos colocar como Transição. Agora, com esse arquivo da transição aqui no topo, você pode arrastar ele aqui pra Timeline e você vai dar o máximo de zoom possível aqui, ó, no comecinho da transição. O máximo possível, tá vendo? Até você conseguir andar quadro por quadro. E aí, você vai cortar aqui e deixar apenas um quadro dessa transição. Tá vendo aqui, ó, o evento da transição? Eu cortei e deixei apenas um frame em branco. E olha o que que acontece? A gente tem esse pequeno flash aqui que indica que rolou uma passagem pro erro de gravação. E depois pra voltar? Aí a gente pode fazer uma transição diferente, agora utilizando outro recurso do Premiere. Clica aqui com o botão direito pra adicionar um novo item e seleciona o Bars & Tone. Com o Bars & Tone, você pode dar um OK. Você vai importar ele aqui mais uma vez pra Timeline. Não se esqueça que ele tem áudio, tá? E o Bars & Tone nada mais é do que esse efeitinho aqui, ó. Ele tem esse barulhinho, ó. Tá vendo? Esse pi, como se a gente estivesse bloqueando um palavrão, sabe? Então, você pode fazer a mesma coisa aqui no Bars & Tone. Você vai cortar, só que você corta dois frames dessa vez, ó. Você tem os dois separadinhos. E aí você coloca um aqui, ó, bem no comecinho da transição. E outro com um frame separado. Aí vai ficar dessa forma, ó. Erro de gravação. Tem essa piscadinha. Volta pro erro de gravação. Tem a piscadinha. E volta ao normal. E aí, olha só o que a gente tem. E aí, galera do canal... Colab Brasil. Colab Brasil. O quê? E aí, galera do canal Colab Play. Viu só? Legal, né? E você pode ir muito mais além e brincar bastante com essa linguagem. Por exemplo, você pode adicionar um efeito que se chama Spherize. Digita assim, ó. S-P-H-E. E você já vai conseguir encontrar ele aqui, ó. Em Distort Spherize. Adiciona ele aqui. E olha que massa o efeito que ele causa. Vem aqui no Effect Controls. E você pode adicionar aqui, ó. No Spherize. Aumenta esse valor do Radius. E olha lá o que ele vai fazer no seu vídeo. Olha só. Ele causa uma pequena distorção circular. Tá vendo que tem uma bolinha azul aqui no meio? Você pode colocar ela em cima do rosto de quem fez o erro. Olha lá. E aí você consegue, inclusive, fazendo o que a gente chama de Tracking, né? Rastrear o movimento aqui do rosto. Cria Keyframes aqui no Center of Sphere. E você pode fazer assim, ó. Nesse momento eu quero que essa bolinha esteja bem aqui. Mas, aqui no começo, eu preciso que ela esteja mais aqui. Depois, aqui na frente, mais aqui pra baixo. Depois, aqui na frente, mais aqui pro lado. Que? Depois, mais aqui embaixo. Olha lá. E aí, olha só o que a gente tem. E aí, galera do canal... Colab Brasil. Colab Brasil. E aí, galera do canal... Esse tipo de linguagem é bem massa de se explorar aqui dentro do YouTube. E você pode ser criativo à vontade. Isso que eu acho mais legal. E aí, você pode estar até se perguntando. O que é esse Colab Play que o Matheus está falando? Colab Play é um canal aqui no YouTube. Que foi idealizado pela Hostgator. Uma empresa de hospedagem que é parceira aqui do Brainstorm Tutoriais. Lá, tem muito conteúdo sobre empreendedorismo, design. Até audiovisual. Eu tenho vídeos lá também. E você pode conferir clicando no link aí da descrição. Tem o link do canal Colab Play pra você acompanhar, beleza? E claro, se você ficou com dúvida nesse tutorial, deixa um comentário aqui embaixo que a gente pode te ajudar, beleza? Aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos sobre Adobe Premiere pra você continuar assistindo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!